Gente, essa imagem viralizou na internet e eu acho importante, eu acho que toda vez que uma imagem que melhora a gente como ser humano, melhora o mundo, uma sociedade que está cada dia mais agressiva, raivosa, um mundo que está cada dia mais caótico, eu acho que é importante mostrar e falar sobre isso. Quem sabe isso penetre um pouco nas pessoas e a gente está nesse caos, parece que cada dia é maior e essa imagem chamou a atenção de uma forma muito fofa e positiva. Herói em ação, bombeiro salva cachorro ilhado em enchente em Santa Catarina. Essa imagem chamou muita atenção porque esse cachorro ficou ilhado em uma cidade chamada Quilombo, ali na região de Santa Catarina, que infelizmente tem sofrido bastante com as chuvas. Os seres humanos vêm sofrendo bastante, a gente espera que fique tudo bem, que as pessoas se recuperem, a gente sabe como é uma situação difícil e os animais também sofrem bastante. E eu sempre falo que os animais, gente, eles dependem totalmente de seres humanos. Se seres humanos virarem as costas para os animais, a tendência é um sofrimento maior ainda. E ao contrário de tudo isso, esse bombeiro mostrou, primeiro que a profissão dele é uma profissão extremamente digna e essa cena é muito forte. Ele salvou o cachorro, o cachorro estava sozinho há um bom tempo, ilhado, latindo, desesperado, ninguém aparecia, até que o bombeiro chegou, viu a situação e pensou duas vezes, resgatou o cachorro. Essa imagem mostra ele correndo porque ali era uma situação perigosa, a chuva estava forte, a água estava forte, o cachorro desesperado, ele resgatou o cachorro e começou a correr. Então eu acho assim, situações como essa, por mais que a gente ache que ele fez a obrigação dele, sim, mas poderia não ter feito. Infelizmente a gente vive num mundo onde as pessoas estão cada vez mais caóticas, né? Mas ele foi lá, salvou, o animal está bem, né? Essa cena tem rodado a internet e a gente sabe que tem muitos humanos bons, gentis, né? A gente vê, às vezes, em momentos de desespero, como tem ser humano ruim, mas como tem pessoas boas, como a bondade também aparece em situações trágicas, né? E aí a imagem do bombeiro salvando o cachorro, né? Outros animais foram salvos nessa região aí, mas essa imagem de fato chamou bastante atenção, assim, porque você vê o desespero do cachorro, ele estava bem assustado e o bombeiro salvando ele foi algo muito gentil.